Olá, salve, salve! O Estação Cultura desta quinta-feira, 20 de dezembro, está entrando no ar, ao vivo, pelo sinal digital da TVE. E no programa de hoje, vamos falar sobre o documentário Eduardo Galeano Vagabundo. Também vamos conversar sobre a montagem Elas, que tem apresentação hoje no estúdio Extravaganza. Tem ainda o comentário da jornalista crítica de cinema e nossa colega da FM Cultura, Jaqueline Chala. E a música fica por conta do violonista Tiago Colombo, que recebe amigos em shows hoje e amanhã. Hoje não, no sábado, amanhã e no sábado. O Eduardo Galeano Vagabundo surgiu como uma forma de matar a saudade do escritor uruguaio que faleceu há três anos. O documentário traz depoimentos de 14 pessoas que contam as lembranças de Eduardo Galeano e interpretam trechos de suas obras. Eu converso agora com Felipe Nepomuceno, que estreou como diretor de longas com esse filme e também vai estar em Porto Alegre estreando o filme agora. Seja bem-vindo à Estação Cultura, Felipe. Bom, essa experiência catártica também é fazer esse documentário, né? Como é que foi isso, esse processo todo? Bom, obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na TVE. É um lugar tão importante para a cultura brasileira, assim como a Rádio FM Cultura e toda a Fundação Piratini. Estou muito feliz de estar aqui e também de estar em Porto Alegre apresentando esse filme que vai ser recebido hoje na Cinemateca Capitólio, nesse lugar lindo aqui de vocês, né? E é um filme para mim muito especial, porque eu convivo com o Galeano a vida toda, enfim. Ele é muito amigo da minha mãe e do meu pai, uma pessoa muito próxima. Então foi, assim, uma forma também de estar mais próximo dele e, de alguma forma, continuar conversando com ele. E foi um material longo, né? Porque essas filmagens, essa entrevista que acabou virando o filme foi para uma série, né? Então foi um contato longo também durante as filmagens, né? Sim, originalmente foi uma entrevista gravada para uma série chamada Sangue Latino, que a gente já faz alguns anos no Canal Brasil. E depois que o Galeano morreu, enfim, revisitei o material e chamei diversas pessoas em vários lugares do mundo para lerem a obra dele. Algumas pessoas são amigos dele, outros leitores e personagens também. A gente tem o Ricardo Darim, a gente tem o Paulo José, que é um grande ator brasileiro, a gente tem o escritor moçambicano Mia Couto, a gente tem o José Luiz Castro, que é um personagem do livro Desabraços, que é um livro muito querido do Galeano. Enfim, várias pessoas no filme. E hoje, na sessão, de certa forma, vai ser uma extensão do filme ao vivo. Porque antes da sessão vão ter pessoas lendo ele, que eu estou muito feliz, assim, por exemplo, minha amiga Zorávia Betiol, a grande atriz Sandra Dani, uma pessoa que, para mim, é uma grande referência na minha formação com o Mono Luiz Azevedo, assim como toda a Casa de Cinema de Porto Alegre. Enfim, eu estou muito feliz. Acho que vai ser uma noite de muita celebração da literatura, uma noite de resistência e de muitos abraços. Pois é, tu falaste, a gente tem o Galeano como uma pessoa ligada à literatura, num primeiro momento, podemos assim dizer, né? Mas também a gente tem pessoas que estão dentro do documentário e também as pessoas que vão estar participando de várias outras artes, principalmente ligadas também ao cinema, né? Sim, acho que vai ser uma celebração, né? O Galeano fala muito do arco-íris terrestre, que é um arco-íris com mais cores que o arco-íris do céu. E a gente tem que celebrar esse arco-íris, a gente tem que celebrar todas as cores desse arco-íris, todas as formas de ser, as formas de amar, né? Acho que a gente tem direito de ser quem a gente é, a gente tem direito de ser quem a gente quer ser e tem direito de mudar. Então, acho que são várias coisas que hoje vão estar nessa noite, mas além de tudo, acima de tudo, acho que vai ser uma noite de muito amor. Bom, amor também, né? Que o Galeano também trabalhava essa questão, né? E também essa proximidade que a gente precisa ter com as pessoas que estão próximas, inclusive, né? E principalmente olhar mais para esse espaço geográfico que é a América do Sul e também tentar encontrar ela, essa verdadeira essência do que é a América Latina, né? Sim, a gente acha que a gente tem que celebrar, eu estava aqui ouvindo o Chão de Estrelas, né? Do maravilhoso Silvio Caldas com o Oresto Barbosa. Enfim, o Brasil é um país que é o país do Chico Buarque de Holanda, é o país do Caio Fernando Abreu, é o país, enfim, do Yamandu Costa. E esse país faz parte da América Latina, de Eduardo Galeano, enfim, de Fito Paz, de tanta gente maravilhosa que está aí e faz o mundo melhor. Bom, antes da gente ser rato, eu tinha separado um trechinho, enquanto tu procura o trecho para ler, que tu tinha dito fazer uma leitura, por favor, Felipe, eu vou passar aqui o serviço, aqui. Exibição do documentário, procura, pode baixar o trechinho para nós. Exibição do documentário Eduardo Galeano Vagamundo, exibição comentada hoje, a partir das 20 horas, na Cinemateca Capitólio, Lina Demetrio Ribeiro, 1085, qual é o trecho, Felipe? Eu vou ler aqui, enfim, e tomar licença para o pessoal do espetáculo Elas, né? Eu não sou ator, enfim, estou aqui como apenas um leitor e um amante da literatura e um admirador do Galeano. É desse livro, chamado O Livro dos Abraços. É uma obra-prima, um livro assim que me faz muito bem de ler e reler. O texto se chama A Televisão. Rosa Maria Mateu, uma das figuras mais populares da televisão espanhola, me contou essa história. Uma mulher tinha escrito uma carta para ela, de algum lugarzinho perdido, pedindo que, por favor, contasse a verdade. Quando eu olho para a senhora, a senhora está olhando para mim? Rosa Maria me contou e disse que não sabia o que responder. É isso, uma das histórias do Galeano, enfim. A gente tem que celebrar o Galeano, celebrar a literatura, celebrar o teatro e a arte. Obrigado, Felipe. Parabéns pelo trabalho, hein? Obrigado a você. E até a próxima. Obrigado. Compositor e violonista Thiago Colombo recebe amigos amanhã e no sábado no especial de final de ano do Parangolé. Hoje, ele participa do Estação Cultura acompanhado pelo Laszlo Heinheiner. Bom, e a gente escuta música agora. Na sequência, a gente fala sobre essas duas apresentações. Quem são esses convidados? Por favor, com vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, Colombo Na sequência a gente conversa Bom, a gente continua falando sobre filmes agora Com um comentário da jornalista crítica de cinema Nossa colega da FM Cultura Jaqueline Qual é o filme dessa semana, Jaque? Pois é Roma Do Alfonso Cuaron Acho que até a gente tem que fazer um parêntese aí Que a incapacidade da gente de contornar esses filmes Que estão surgindo no streaming agora no final de ano E que são todos grandes filmes Acho que a gente até já chegou a citar algum aqui semana passada A gente falou do Balada para Buster Scrooge Tem também o filme da Alice Rochevacher Que é o Lázaro Felice E agora Roma do Alfonso Cuaron São todos os filmes premiados em festivais E que tem grandes possibilidades também De chegar ao Oscar O próprio Roma está indicado já Três Globos de Ouro, né? Agora nesse final de ano E que é um belíssimo filme do Alfonso Cuaron Ele fez o roteiro Fez inclusive a direção de fotografia do filme Ele é todo rodado em preto e branco É um filme que tem toques semi-autobiográficos Porque se passa em Roma Que é o bairro onde o Alfonso Cuaron se criou E se passa exatamente um período Que foi a juventude do Alfonso Cuaron Início dos anos 1970 Na cidade do México Portanto ele pega também Ele apesar de ser esse quadro centrado Na vida de uma família de classe média alta Especialmente na protagonista Que é uma das empregadas da família Que é a Cleo Vivida pela Yalitza Aparicio Ele a partir desse quadro Que é finito Ele faz um panorama imenso do México E dos seus conflitos sociais Justamente porque esse período lá em 1971 Foi um momento de grande conturbação social E isso também aparece na própria fotografia do filme Ao contrapor aos grandes avanços E tudo que estava surgindo Até na televisão E nos meios de comunicação Com a precariedade da vida nas periferias Mas principalmente através das manifestações estudantias E de um massacre que houve no Corpus Christi Em que grupos paramilitares Atiraram e assassinaram estudantes Então o filme também se preocupa Com esse olhar social Apesar de fazer essa crônica do cotidiano Que é a vida da Cleo É a vida dessa família De classe média também A mãe que é uma professora de química É abandonada pelo marido E a partir daí gera-se uma grande crise A própria Cleo também tem um romance Que não dá muito certo Na verdade é uma história de mulheres Mulheres fortes Que tem que se reerguer E que tem a família como centro de suas vidas Elas são responsáveis pela gestão de tudo Há também uma avó em cena Então quer dizer É um filme a respeito da força feminina Mas que a partir desse olhar restrito dessa família Consegue fazer um panorama maior E é um filme belíssimo São planos longos Grandes panorâmicas E revelam tudo A partir do foco da câmera Lindíssimo Vale a pena mesmo Bom, na plataforma de streaming Netflix Mais cinema Na trilha na tela No final de semana No sábado A partir das 18 horas Sobre... Isso A gente vai ter Yon Lu Nesse final de semana Que é um dos grandes lançamentos Do cinema gaúcho desse ano A gente teve o Tinta Bruta Agora há pouco Tivemos lá na metade do ano No Yon Lu Do Ike Montanari Então a gente vai rever um pouco Do que foi O ano de 2018 A partir do cinema E desses grandes lançamentos Que surgiram E esse é um deles A trilha na tela No sábado A partir das 6 horas da tarde Na FM Cultura 107.7 E Jaqueline Chala Na semana que vem Aqui no Estação Cultura Obrigado Jaque Pela participação Mais uma vez E até semana que vem Até A gente vai para um rápido intervalo E em seguida Tem mais Estação Cultura E até semana que vem 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 Obrigado. Obrigado. Estação Cultura de volta para falar sobre teatro. Elas é um espetáculo que reúne cinco mulheres no palco para fazer uma viagem pelo universo feminino. A montagem, que pode ser conferida hoje no Estúdio Estravaganza, tem direção de Everson Silva e tem Cacau Soares como uma das intérpretes. E são com eles que eu converso agora sobre esse trabalho. Sejam bem-vindos. Parabéns pela estreia. Estreia que já teve um trabalho, como qualquer outro trabalho de teatro, né? Tem um trabalho anterior e entre eles até a viabilidade da montagem, né? Já foi um trabalho pregresso de já trazer o público para perto da montagem, né? Sejam bem-vindos ao Estação Cultura. Obrigada, obrigada. Esse é um processo, né, desse espetáculo que durou cinco meses, onde nós, seis, primeiros seis mulheres, a gente emergiu dentro das nossas existências, do nosso ser mulher, das nossas feminilidades, dos nossos feminismos, das nossas, todas as nossas ânsias, angústias. E a gente foi montando esse processo do que é ser mulher, como a gente, como nos enxergamos enquanto mulher, como nos enxergam enquanto mulher. E, então, acho que muito desse processo é dessa imersão, primeiro com essas seis atrizes que hoje estreiam com cinco, né, atrizes desse espetáculo. Bom, e aí o fazer teatro e representar é muito mais do que colocar a sua realidade em palco, né? Então, por isso também a necessidade de estar dirigindo e também tirar um pouco, colocar elas em cena e trazer essas realidades transformadas de outra forma, né? Exato. Quando a gente pensou na ideia desse espetáculo, quando eu apresentei ele para as meninas, a gente trabalhava bem com o universo do sonho, do onírico, né? De estar trabalhando nessa perspectiva. Então, quando a gente trouxe a performance teatral em cena, através das mulheres, começou a ter esse namoro entre o que se entendia de ser mulher e não buscar nenhuma resposta, e sim as nossas vivências, né? E aí o trabalho da direção foi estar olhando para cada uma delas e ver aonde essa construção cênica, ela falava com a performance. Elas estão num espaço onírico onde tudo pode acontecer. Essas cinco personagens, elas nascem ali nesse lugar e elas vão reverberando e vão emocionalmente, psicologicamente, elas vão se encontrando, se desafiando, se perturbando, se enlouquecendo, se explorando umas às outras e principalmente olhando uma para a outra e se fortalecendo, assim. Esse espetáculo, ele é um manifesto do nosso grupo, né? A gente quer muito o desejo de juntar as atrizes dessa companhia e colocá-las em cena. E isso aconteceu através da Cacau, da Raquel Tessari, da Letícia Cleman, da Paula Cardoso e da Val Barcelos. Essas cinco mulheres, elas não representam todas as mulheres, mas a gente fala da gente. E às vezes falando da gente, a gente fala um pouco do outro também. E também já é, dentro da companhia, essa ideia de trabalhar de maneira conjunta, coletiva, todos os espetáculos, né? Sim, a gente sempre trabalha com uma criação. Ela vem de uma direção sempre, assim, de uma ideia. Alguém lança essa ideia e nesse espetáculo eu trouxe essa ideia de que eu queria trabalhar bem com a performance teatral através das mulheres, mas o processo de construção de texto, que tem texto da Fernanda Bastos, que não está em cena, e tem textos nossos, é um texto totalmente autoral. O processo de cinco meses de laboratório fez a gente emergir num processo de poesia, de dramaturgia, de dança contemporânea. Todas essas nossas influências que a gente recebe dos artistas que estão aqui fazendo arte. A gente se alimenta da arte dos grupos de teatro que existem aqui à nossa volta. Então a gente vai construindo um espetáculo bem coletivo, né? A gente vai se ajeitando ali, porque o ator, a gente trabalha muito com o que o ator tem de carga artística nele mesmo, assim. Porque o ator carrega muitas coisas, muitos anseios, né? E essa peça permite às atrizes e todos nós da equipe colocar os nossos anseios dentro dela. Bom, o espetáculo Elas estreia hoje, às 20 horas, na Companhia Estúdio Travagança, que fica ali na Doutora Olinto de Oliveira, número 64, e vai até quando? Hoje é a última apresentação. Hoje a gente conseguiu para esse ano, né? Que a gente trabalha com água no nosso cenário. Então a gente conseguiu para esse ano dois locais. A gente estreou dia 18, na terça-feira, no Sesc. E hoje é a segunda e última apresentação desse ano, dessa pequena temporada, para poder estrear, finalizar esse ano com esse espetáculo na rua e as pessoas poderem beber com a gente esse processo. Então é a última oportunidade desse ano de conferir Elas. Queria agradecer a presença de vocês aí, para analisar pelo trabalho. Boa sorte mais nesta apresentação, certo? Muito obrigada. E até a próxima. Bom, agora a gente vai ouvir mais uma música do Thiago Colombo e do Laszlo Rameyer. Agora eu acertei. Por favor, guris, mais uma música para nós aí. Minha vida era um palco iluminado Eu vivia vestindo de doira Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guisos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febres dos corações Nosso barracão no morro do Salguém Tinha o cantar alegre de um viver Fosse a sonoridade que acabou E hoje, quando do sol há claridade Forra meu barracão Sinto saudades da mulher Bomba rola que vou Nossas roupas comuns e penduradas na corda Qual bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festa dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco era sem trinco Mas a lua furando nosso zinco Salpicava de estrelas nosso chão Tu pisavas nos astros distraída Sem saber que aventura dessa vida É a cabrocha, o luar e o violão Bom, o encontro do Thiago Colombo Com seus convidados no especial de final de ano No Parangolé Será de celebração como sempre é Só que não apenas pelo final de 2018 Mas também pela música e pela boemia O que também é o que já acontece durante o ano todo O que acontece na realidade Nesse final de ano Nesse final de ano é a sequência de um projeto Que tu deu continuidade durante esse ano todo É verdade E é o segundo ano O que já está virando uma tradição É eu, o Roberto Carlos, a Simone A gente volta no fim do ano Mas o ano passado foi parecido Com a diferença que no ano passado foi no Fonfon E o projeto continuado que eu tenho esse ano Também foi o contínuo Principalmente no Fonfon Várias vezes no Parangolé também Mas o mensal aquele garantido Foi sempre no Fonfon Nesses dois anos Mas enfim Essa festa de fim de ano No ano passado foi uma noite Esse ano são duas noites No próximo ano provavelmente um Kerby Já está praticamente Está crescendo A gente está se aperfeiçoando O ano passado eram quantos convidados? Uns cinco por aí Mais ou menos Esse ano já tem mais uma quantidade Bom, fala aí alguns dos convidados Tiago E como é que vai ser Vai ser naquele sistema Tu com o violão Convidando outros instrumentistas E outros cantores como o Laszlo Isso Inclusive Pretendo até sair do palco em algum momento E deixar o pessoal tocar Para poder descansar um pouco também Mas Porque duas noites Assim consecutivas De bar Assim Porque é um pouco mais longo Não é como Um show aí de uma hora Uma hora e meia É uma coisa O bar Tem que ficar Tocando até Pelo menos Pelo menos até o pessoal Está de boas Já Em geral São umas três horas Que a gente toca Um grande baile Um bailão Na sexta Dia 21 Na sexta-feira Eu faço principalmente com o Laszlo Mais canções A última vez que a gente apresentou Foi no Parangolé mesmo E a gente deu o nome De canções do fundo da garrafa Então muita dor de corno E dores diversas Afundadas em álcool Principalmente Seu Cláudio Lacordion E o Pablo Martins Exatamente Vão participar também na sexta O Pablo Canta-autor aqui de Porto Alegre No sábado 22 E o seu Cláudio Meu pai no caso Vai tocar o acordeão Fim de ano É toda a família Junta toda a família A minha irmã Diz que a minha irmã Vai cantar uma música amanhã Ou duas No sábado Tchau Colombo Aí recebe o Martinho Suede No bandalhão E o Camilo da Rosa Simões no violino A Paula Finn Aí bailarina Vai dançar E o Matheus Porto No violão Isso? Isso mesmo Ainda tem algumas surpresas Que podem aparecer Porque o Parangolé Tem muitos O pessoal gira por lá Aparecem músicos Que aparecem por lá Isso sempre Então essa é uma lista De nomes que pode variar Para cima Para baixo não Falando em IPA O Laslo amanhã Vai ter uma IPA Do Laslo A nossa torneira Ainda bota a cerveja O Parangolé Para quem não sabe Fica ali na Lima e Silva 240 Tiago, Laslo Obrigado pela presença De vocês aí Feito o convite Para essas duas noites E também Para todas as noites Do Parangolé Que volta e meia Tem música ao vivo Um dos espaços Reduzidos à música ao vivo Aqui em Porto Alegre Tiago e Laslo Peço para que vocês Encerrem O Estação Cultura De hoje Com mais uma música Feita ao vivo Aqui no nosso estúdio Lembrando que amanhã A partir das duas horas da tarde A gente está de volta Com mais Estação Cultura Ao vivo E hoje A gente encerra Com mais uma canção Tchau Colombo E Laslo Rameyer Por favor Com vocês O Estação Cultura De minha esperança amanecida como um querer Sueño, sueño do alma que às vezes mora sem florecer Sueño, sueño do alma que às vezes mora sem florecer